Eu já apresentei ele para várias pessoas, tive o prazer de reencontrar o Paulo Varela, que fazia anos que eu não vi o Paulo Varela, eu era muito amigo do Irineu Varela, a última vez que eu encontrei com ele foi na USP, a gente ficou uma hora conversando, colocando papo em dia, agora reencontrando o Paulo aqui, muito gratificante. Estou apresentando essa turma, esse cenário para eles aqui do Brasil. É um cenário assim que... Opa! Bem, ele fala espanhol, então você conversa. Estou perguntando para o Alexandre, o que vocês são? Vocês se apresentam primeiro, de onde você é, trabalham para a Celestron? Trabajamos para a Celestron na Argentina também. Em Argentina? Vocês cobrem a América do Sul? Argentina e Brasil. Argentina e Brasil, legal. E damos um suporte, algo de suporte para... Habla mais cerca de... Isso, cerca do... Más cerca. E damos um suporte também para a Colômbia, mas é chiquito, Colômbia. Colômbia. Como que é o mercado da América do Sul para a astronomia? O Brasil está crescendo muito, pelo menos na marca. A Argentina também vem de um par de anos antes. E o Chile, muito. O Chile não tem como, né? O Chile tem... O Chile tem muito, tem o deserto, tem muitos... Os observatórios... Só de ter aqueles observatórios tem um incentivo para as pessoas gostarem de a astronomia. Tinha turismo específico para ser... Exatamente. Pero muito, muito... É muito desenvolvido, né? Esse turismo astronômico. E o Chile, econômicamente, teve muitos mais anos de estabilidade que a Argentina e o Brasil. Ah, sim. O Chile é um dos países mais desenvolvidos aqui, né? É para essa cultura de observação, de astronomia. Bom, a própria economia em si do país já está bem mais envolvida do que a nossa e outros da América Latina. Mas falando especificamente em observação, eles têm lá o Atacama, que aquilo favorece tudo. Inclusive, se notam as líneas de telescópios que se venden. Sim. Argentina e Brasil... Muito mais cerca, né? Muito mais cerca. Eu creio que sim. Se nota muito nas líneas diferentes de telescópios. Argentina e Brasil se venden muito parecidas as líneas. Em Chile se vende muitas líneas altas. Advance, Advance VX, CPC... Entendi. Ah, porque lá tem onde observar, né? Sim, porque tem outro poder econômico. Ah, e o poder econômico também tem. Ah, claro. A situação econômica do país é muito melhor do que a nossa. Isso é verdade mesmo. Mas até por incrível que pareça, uma coisa que eu era contra, né? Falando comercialmente, né? Do business aqui no Brasil. A linha mais cara, a linha Nextar, que são os go-to, os computadorizados. Eu fui totalmente contra no início do trabalho no Brasil, que tivéssemos essas linhas aqui. E graças ao Pablo, que insistiu, é uma linha hoje que o que se traz para o Brasil se vende. São telescópios de 20 mil reais, né? Que tem o sistema go-to. E o que traz para o Brasil a gente acaba em uma semana, duas semanas a gente não tem mais. Então, a gente está aprendendo ainda, apesar de termos alguns anos já aqui no país, a gente está aprendendo ainda como lidar com isso. Como que é o mercado, né? Como que é o mercado. E tem desenvolvido, né? Graças a essas ações e tantas... Graças a você, né? Estamos na luta. Você tem um alcance imenso, né? Então, graças a você, principalmente, a gente tem desenvolvido esse desejo do consumidor em querer observar. Isso é muito... Obrigado. Até isso. A você, a NED. A NED saiu da mesa, mas a ela também. A vocês todos que a gente tem que agradecer. Eu que agradeço a parceria. O meu telescópio principal é Celestor. É. C925. C925. Ah, ué. Lindo. Muito bom, não é? Lindo, lindo. Imagem sensacional. Há uma foto que sacaram hace poco que está... Depois te la... Levei a sequência de La Paz com um C5. Ah, sim. Hermosa a foto. Ah, é muito legal, né? E o que você está achando desse cenário aqui, dos astrônomos amadores? Você tinha conhecimento dessa turma aí? Porque é uma turma boa, né? Você tinha esse conhecimento, ou não? Sim, tenho conhecimento... Do povo que estou te introduzindo aqui neste evento hoje, se tu pensavas que ia ter tanta gente, assim, amador, astrônomo amador, para fazer observações... E um espaço como este, aqui, que estamos... Espectacular. La verdad que é espectacular. Na Argentina, salvo o planetário, não é nada parecido. Há observatórios em outras províncias, mas... Entendi. Pouco. Só mesmo o planetário e tal, né? Sim. Mas aqui... É, essa turma aqui, são... É... A mata, né? Como que a gente fala? São os melhores dos melhores que há aqui. Sim. Estão todos aqui. Todos aqui hoje, reunidos. Impressionante. Ah, impressionante. Sim. É uma situação muito difícil. Isso acontece todo dia. Não é todo dia. É difícil, né? Reunir toda essa turma aí, tanto que o pessoal tem falado isso. E é muito legal mesmo. E muito interesse, é muito bom vocês estarem aí, né? Ter coincidido, né? Foi. A vinda deles com esse evento. Quando você fez o convite, calhou justamente de... Eles estão aqui desde o domingo passado. Legal. Acompanhando todo o mercado. Estou apresentando o mercado, mostrando todo o trabalho para eles. E calhou. Eles estão indo embora agora no final de semana. Então, praticamente, o último dia útil que a gente tem com eles. E calhou de poder trazer. E tiramos a salida para guiarnos. Ah, é verdade. Eles iam embora até antes. Eles esticaram o retorno deles para poder estar aqui hoje. Legal. É verdade. E também é um homenagem a esta pessoa, não? Não sei o nome... Jeanne Collini. Jeanne Collini. É um homenagem... É. Homenagem a eles. Que suponho que vêm todos que o... Tudo. Foi um dos maiores astrônomos do Brasil. Amadores. Porque aqui todos são amadores. Tudo passione. Tudo passione. Isso aí. E isso que é muito legal. E é a sua primeira vez no Brasil? Não, não, não. Vim. Ah, então? Sim, sim. Há agora, desde o... Antes da pandemia. Antes da pandemia. Antes da pandemia eles não... Já tinha vindo e tal. Aí agora... Muito legal. Um prazerzão ter aqui, ó. Um presente para você. Você leva um presente aqui no Brasil. da nossa patrocinadora Insider Store. Ah, ué. Muito legal. Um presente para você e para o Alexandre também. Obrigado. A gente quer... Em nome da Celestron, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado a Insider também. Para lá, né? Obrigado para a Insider. Pode ser. Obrigado. A gente quer estabelecer aqui, né? Mostrei para eles o trabalho. Eles acompanharam a minha entrevista no canal. Foi legal demais, né, cara? E a gente quer dizer para você que quanto mais pudermos, mais precisar da Celestron, mais junto a gente quer estar com vocês. Muito legal. Colocar o Ciência Sem Fim, o link no nosso site aqui do Brasil. Vamos estabelecer todas essas ações, parcerias. Então que fique aqui a minha disponibilidade aqui no Brasil para vocês. Ah, vai ser sensacional. A gente sabe que esse trabalho sério a gente precisa cada vez mais para botar essa cultura cada vez mais forte com o povo brasileiro. Com certeza, né? E eu agradeço demais. Vamos firmar essa parceria aí. É muito boa. Adoro a Celestron. Todos os meus equipamentos são Celestron. A câmera é Celestron. Montagem, telescópio. Então, muito legal mesmo. Que câmera tem lá? Eu tenho aquela Nexstar 5 megapixel. Neximage. Hã? La de Neximage. 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 La de 5. Isso. Depois, com uma dessa, foi fotografado agora recente. O ISS, né? Você chegou a ver essa foto? Eu vi, eu vi. Passando em frente à lua. Até estão falando nas mídias sociais. Não, isso é o pássaro que está passando ali na frente. Mas foi isso mesmo. Foi a ISS mesmo. E esse com o StarSense? Com o StarSense. Com o StarSense. Que é essa linha que a gente está mais desenvolvendo aqui no Brasil. Que legal. Não, legal demais. Mas, muitas graças. Por favor. Encantado. Espero que tenha gostado da sua estada aqui no Brasil. Boa hora. Boa viagem aí de volta. Você fica onde? Sua sede? A sua? Argentina? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires? Belíssima cidade. Buenos Aires. Legal demais. Muito bom. Nós aqui agradecemos. Obrigado pelo convite novamente. Novamente fortalecendo a nossa disponibilidade junto com vocês no que for possível. Valeu muito, Alexandre. Obrigadão, viu, cara? Deve terjiro, teacher. Tchau, tchau, tchau. Bom proveito aí pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.